Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse alicate universal de bico da marca Kinipex. Eu vou explicar os detalhes dele, os pontos fortes e o que me decepcionou. Então fica ligado até o final. A Kinipex é uma marca alemã muito conceituada. Se você não conhece, eu vou deixar um link para o meu vídeo onde eu conto a história da marca em detalhes. E vamos para o alicate. Esse é o modelo 08-26-145. 145 porque ele tem 145 milímetros. 26 porque ele utiliza esse tipo de cabo e 08 que é o tipo do alicate. Esse alicate tem um aspecto diferente. Ao mesmo tempo que ele é um universal, ele também é um alicate de bico. O motivo principal era ter um alicate que fosse forte e ao mesmo tempo desse ser utilizado em ambientes confinados. A ponta dele é mais afinada, mas ao mesmo tempo ele é um alicate que tem uma espessura significativa. Se você comparar com alicate de bico, você vai ver que ele é um pouco mais espesso, principalmente quando a gente fala nessa área aqui na ponta. E o que isso significa? Quando você pega um alicate de bico normal, ele é muito fino na ponta. Então ele é bom realmente para você pegar as coisas, mas ele tem uma dificuldade na hora de entortar, porque ele começa a entortar junto. E isso não acontece com esse alicate porque ele tem um bico curto e a espessura dele é muito significativa. Ele é um alicate que tem uma estrutura muito forte e consegue entortar sem que a ponta também se movimente. Uma outra característica dele são os mordentes. Ele possui dois mordentes iniciais que fazem parte do bico, uma parte ovalada aqui no meio e aqui ele ainda possui um terceiro mordente. Esses dois mordentes têm uma característica interessante porque o mordente do lado de cá são totalmente retos e os do lado de cá têm um leve abaulado. O que isso significa? Quando você pega qualquer peça que seja plana, esse lado do alicate fica encaixado e essa outra parte prende exatamente nessa curva. Ela pressiona contra essa área do alicate e faz com que isso fique muito firme. Eu mexo aqui e o alicate inteiro que mexe. Esse é um recurso muito similar ao que a virra utiliza. Se vocês lembrarem eu já fiz um vídeo desse, onde a virra também tem esse recurso da curva e os três pontos de apoio. Se você pegar um alicate de bico comum e tentar travar, você vai ver que ele não fica, olha só. Porque ela só faz esses dois pontos de apoio. Esse orifício central, ele também é um recurso que existe em outros alicates, como no caso aqui do NWS Felo, que é esse ponto. E para quem não viu nos meus outros vídeos, ele serve para você segurar, por exemplo, um prego e você poder bater nele para ele ficar firme no lugar. Ou você pode utilizar para você pegar esse prego e tirar. Ou também auxiliar na hora de você remover algum parafuso. Ele também é utilizado caso você queira entortar algum arame ou pegar um fio rígido sem machucar ele. E o terceiro mordente, ele é para você pegar algum cabo ou algo mais circular. Então vou dar um exemplo agora com um cabo coaxial. Você, por exemplo, tem essa peça aqui com esse conector, que ele é arredondado, e você pode simplesmente pegar com essa parte para auxiliar na hora de você apertar ou você soltar essa peça. Esse mordente também pode ser utilizado aqui junto com a parte do parafuso, para você prender ou você soltar. Existem situações em ambiente confinado onde você precisa realmente de uma ferramenta pequena para trabalho. Às vezes você tem um cenário onde você tem, por exemplo, esses tipos de conectores que estão muito próximos uns dos outros e aí você precisa entrar com algo que seja fino. Então você pode entrar com esse mordente para você soltar esse cabo ou pelo menos fazer o desaperto inicial. Um outro cenário onde ele também é interessante é, por exemplo, numa caixa de passagem. Se você pegar um alicate universal, estiver trabalhando com um alicate universal e tentar pegar, por exemplo, esse parafuso lá dentro, você não vai conseguir pegar. Aí você vai ter que pegar o seu alicate de bico para você conseguir trabalhar. Mas se você já estiver trabalhando com esse alicate como um alicate universal, ele entra aqui e pega facilmente o parafuso ou qualquer outra coisa pequena que esteja aqui dentro que você precisa pegar. Ele tem força suficiente para arrancar e torcer o que você quiser. Ele não mexe em nada na estrutura do alicate. Ele é um alicate de alta alavancagem ou até poderíamos classificar ele de ultra alta alavancagem. E aqui você consegue observar o tamanho do pivô dele e quão próximo da aresta de corte ele está. Olha a diferença do tamanho do pivô do felo, que já tem um pivô pequeno, versus o desse alicate da Kinipex. Ele possui uma aresta de corte enringecida por indução, com uma dureza de aproximadamente 61 Rockwell. Ele é um alicate feito para cortes de materiais duros, de até 3 milímetros de diâmetro e de cobre, um cabo com uma seção de até 16 milímetros quadrados. A gente vai testar ele já já. Ele é um alicate cromado. Comparando aqui com o alicate da Virra, o cromo dele é um pouco mais escovado, como se ele não fosse tão intenso como é o da Virra, que é basicamente um espelho. Ele é o modelo 26, que é o modelo cromado com esse cabo VDE. Ele também tem esse modelo com acabamento que ele chama de polido, que é o metal direto, com o cabo vermelho e também o polido e o cromado com o cabo em bicomponente, que é o azul e vermelho da KinePack. Como eu falei, esse é um modelo isolado para 1000 volts. O alicate foi produzido em 2020, feito na Alemanha, internamente aqui as mesmas especificações. O cabo é feito em dois componentes, um componente aqui amarelo mais macio, que é onde você tem o maior grip, e esse componente em vermelho, que é um componente um pouco mais rígido. E aqui, como eu já mencionei em um outro vídeo, esse acabamento para você colocar aqui o polegar para ter uma maior firmeza segurando o alicate. Esse é um alicate patenteado pela KinePacks, com uma patente ainda válida. Eu analisei a patente deles, onde explica todos esses detalhes, principalmente esse detalhe desse grip especial que eles têm, mas também das outras funções, claro, do alicate, assim como também a alta alavancagem dele. Agora vamos cortar um pouquinho com ele. Vamos começar aqui com um cabinho pequeno. Corta muito fácil. Decapagem também fácil. Vamos para um cabo aqui de 2,5. Cabo de 6 milímetros. Um cabo paralelo. E vamos aqui para o limite na parte de cobre dele, que é um cabo de 16 milímetros. Vamos ver ele cortando aqui. Você vê que ele corta um cabo de 16 milímetros. Vamos fazer o corte aqui de novo. Agora vamos testar com um cabo de aço. Um cabo fino. Corta fácil. Vamos aqui para o teste do cabo de aço com ele, para ver se ele vai cortar. Então vamos posicionar aqui, próximo da aresta de corte. Corta até relativamente fácil. Um cabo coaxial, só para a gente ter alguma referência aqui também. Muito fácil o corte do cabo coaxial. Agora vamos cortar coisas rígidas. Uma das outras coisas que a Kinepex mostra ele cortando, são alguns pedaços de prego ou pequenos parafusos. Então eu vou fazer um corte com um deles também. Vamos começar com um parafusinho de caixa, para ver se ele corta bem. Vamos lá, posicionado. Corta fácil também. Cortou sem problema. Agora vamos ver com esse arame aqui como é que ele corta. Ele corta muito fácil. Corta muito fácil. O poder de alavancagem desse alicate, para esse tamanho de alicate, é algo surreal. E por último, esse outro parafuso aqui também. A Kinepex fala que você pode cortar um objeto desse de até 3 milímetros. Esse aqui tem em torno disso. Fiz um pouco mais de força, mas curtou bem. Observa que não tem nenhum dano aqui na aresta de corte. Dois pontos que me decepcionaram nele, que foram algumas falhas que vieram na construção dele de produção. Um deles, que é o mordente, tem um espaçamento aqui. Todos os alicates têm uma margem de espaçamento aqui entre os mordentes. Porém, a Kinepex, nesse alicate, ela determina na patente dela que esses mordentes se cruzem. Observando o vídeo oficial da Kinepex, o alicate dela se fecha completamente. Então, esse meu modelo veio sim com defeito. Um outro ponto é na aresta de corte. A aresta de corte desse alicate, ela não fecha completamente. Nesse momento, você está se questionando como que eu consegui cortar tudo aquilo. É porque eu já peguei o macete de como utilizar ele, para que ele não dê nenhum problema nos cabos. Mas pegando algum cabo aqui, eu vou mostrar para vocês que se eu cortar ele aqui embaixo, ele fica, olha. Então, eu já mais ou menos sei posicionar ele um pouco mais acima da aresta de corte. Eu tive que me adaptar com o alicate, para ele poder fazer o corte. Um alicate não deveria ser feito para você se adaptar com uma falha de produção. Eu importei esse alicate direto do eBay, e aqui que está o ponto complicador disso. Porque para eu reivindicar qualquer tipo de garantia, é um processo muito mais complicado. E mesmo que eu consiga alguma garantia, eles, na verdade, vão me dar um reembolso. Eu não vou resolver o meu problema de ter um alicate funcional. Mas, independente disso, eu considero ele um excelente alicate, leve, portátil, com multifunções e extremamente forte. Com certeza, vale a pena ter esse alicate na sua maleta. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você tem esse alicate, ou depois de ver esse vídeo, comprou esse alicate, deixe seu comentário, o que você achou. E siga a gente também no Instagram, no arroba canal meu review. É isso, pessoal. Um abraço.